Gente, outra coisa que eu vou mostrar aqui, muita gente conhece, mas tem gente também não conhece, é a taioba, então a taioba é uma planta aqui, essa que está aqui atrás, aqui por exemplo, está bem vigorosa, bonita, dá umas folhas grandes, para quem conhece ela parece com folha de inhame, só que a inhame costuma ter uns talos, umas fibras mais roxinhas, a taioba é totalmente verde, mas assim, olhando o formato é muito parecido, e pelo menos aqui em casa, a taioba costuma ser muito mais vigorosa que o inhame, então tem essa diferença, e eu vou mostrar aqui como está bonito, e como que se consome, então para quem não conhece, em casa pelo menos, ela cresce muito, então aqui, eu estou totalmente em pé, pode ver que tem folha da minha altura, algum ultrapassando um pouquinho mais, então aqui ela está muito vigorosa, e é uma coisa assim, é interessante, porque ela não dá trabalho nenhum, é, embaixo, em termos de arranjamento, ela tem umas batatas, igual ao inhame também, e fica na terra, quando chega na época de chuva, ela brota, produz, se multiplica, é assim, se for em termos de cuidado, adubação, essas coisas, é zero, você não precisa adubar, não precisa cuidar, nem nada, ela vai, vai, se multiplicando, tem que de vez em quando, até eliminar alguma coisa, né, e dá umas folhas maravilhosas assim, e saboroso, ela dá esses, esses talos longos aqui, aqui em casa pelo menos, né, um talo comprido, na minha altura, e em cima está a folhagem, né, então, eu vou mostrar em uma folha aqui, é, eu vou tirar até um pouco para, para mim, para o meu consumo, né, quando prepara, é que eu estou com uma mão trabalhando, mas é assim, é, o talo, o talo, a gente não come, não consome o talo, e olhando por baixo, por cima, talvez é mais fácil, é, toda essa parte, onde tem, digamos, é, o esqueleto dele, né, da folha, é, isso aqui a gente elimina, a gente aproveita somente essa parte macia, aqui, essa parte verdinha, né, aqui, ó, essa parte verdinha, aqui, ó, essa parte aqui, então, essas partes aqui, do, do, do esqueleto, digamos assim, da espinha dorsal, do, da folha, a gente elimina tudo, ó, 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 assim, em termos de preparo, é, tem gente que faz de outras formas também, vem misturando com carne, é, às vezes faz até um, tipo, um refogado, para depois fazer uma salada, é, mas, ela parece muito com a, com o preparo do couve-manteiga, né, eu, por exemplo, eu consumo ele somente refogado, né, então, tem tempero a gosto, né, e faz refogadinho, ela fica igual uma couve-manteiga refogada, é, só que o sabor dela, é, um pouco mais diferente, né, é, tem gente que acha mais gostoso, a, 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 outra aprecia menos, mas, talvez seja questão de costume, mas, ela tem um sabor mais consistente que a couve, né, então, eu acho que o sabor dela, é, não deixa de ser melhor, ela é mais consistente, né, mas, eu não vou mostrar fazendo, mas, é, não tem segredo, né, tirou, aqui, não se consome o talo principal, tira, essas partes aqui, da, da, dos esqueletos, digamos, dele, né, e só aproveita essa parte do meio, é, muito saboroso, para quem não conhece, vale a pena testar, ó, eu tirei um, um punhadão aqui, ó, parece que é muito, a gente elimina bastante coisa, então, acaba, não sendo muito, né, mas, é super saboroso, como eu tenho aqui, disponível, eu não preciso tirar, muito mais que isso, né, porque, aqui, dá, assim, uma boa porção, talvez, nem aproveitei tudo, ó,